99 não é confiável quando se recebe dinheiro ontem aplicaram o golpe duas mulheres pediram para pagar depois e o que é o fez a solicitação recusada não aceitou que as usuárias pagassem depois solicitação recusada após análise da corrida só solicitar sua solicitação em bolso não foi aprovada ou seja ontem foi roubado por duas usuárias que saiu do carro sem pagar o valor de 36 reais e fui roubado pela 99 que recusou o pagar depois da usuária vendo aqui a 99 solicitação recusada após análise da corrida sua solicitação de reembolso não foi aprovada ou seja como é que a 99 mandam o passageiro buscar ou melhor como é que a 99 banha manda o motorista buscar passageiro que quando ele solicita reembolso depois eles recusam ou seja esse passageiro não era confiável se esse passageiro não era confiável se esse passageiro ou no caso duas passageiras são pilantras então eles não deveriam nem deixar ela nem deixar ela no sistema vamos ver aqui ó aqui a corrida aqui ó e o valor de seria a ela ela colocou aqui ó você ganhou você ganhou 25 reais que que a 99 faz a passageira e o total da cuida total da cuida era 36 36 60 aqui ó então cheguei no destino lá na cidade tiradentes aí parei o carro falei que o valor é 36 60 e a usuária falou que o celular ela tinha descarregado moço pode pagar depois entrei lá né existe essa função pagar depois a 99 não tem 99 que que é mais pilantra aí em as duas passageiras ou a 99 que 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 ela fez ela pede para passar para o motorista buscar o passageiros e não confia nesse passageiro ou seja seria um passageiro que já é costumaz em em aplicar fraude na 99 então que que vocês tem que fazer vocês tem que bloquear o passageiro então tá aqui 25 reais seria o que eu teria que ganhar meia hora de viagem 12 quilômetros para cidade tirar dentes certo que que a nossa 99 está fazendo aqui ou que que ela faz quando o passageiro pede para deixar para depois já é a terceira vez que acontece em um ano e meio de trabalho é a 99 não autoriza o pagar depois e aí o motorista vai fazer o que se a passageira não tem dinheiro ou não quer pagar como no caso diz que não teria dinheiro não teria como pagar sair o correndo entrar para dentro do prédio então aqui ó 36 reais e e a uber e a 99 faz o que a ela joga considera que você que o motorista recebeu o dinheiro só que o motorista não recebeu que o passageiro fugiu aí o motorista não tem como receber o dinheiro da passageira ou das passageiras as pilantras quem teria que fazer isso seria a 99 que ficaria com valor pendente e se esses passageiros quisesse utilizar o serviço da 99 teria que pagar essa pendência não que que ela faz ela já joga para a condição de que o motorista recebeu o dinheiro e fecha a conta e finaliza a corrida vamos ver aqui ó aqui solicitação recusada passageiro pediu pagar depois a 99 não autorizou porque que não autorizou era um celular roubado as passageiras já tinham feito a mesma coisa com a 99 não pagou se já tinha feito a mesma coisa que a 99 não tinha pago 99 não deveria mandar corrida para ela para elas no caso e pior ainda aqui que ela coloca aqui ó reclamação de corrida não paga ela ainda acha ainda joga a culpa no motorista reclamação de corrida não paga verificaremos a reclamação com passageiro lembre-se olha aí olha a maldade a 99 lembre-se fraudes pode afetar sua compensação e levar a suspensão ainda ela quer jogar a culpa no motorista a pilantra da 99 junto com as duas pilantras fujonas que fugiram do carro sem pagar e ainda a 99 joga essa essa coisa para cima do motorista é querendo falar que a culpa é do motorista que culpa aí aquela 99 vai reclamação de corrida não paga verificamos a reclamação com passa verificaremos a reclamação com passageiro lembre-se aí ela joga tentar jogar uma acusação para cima do motorista lembre-se fraudes pode afetar sua compensação e levar a suspensão fraude fraude da 99 que pediu para buscar essa passageira aonde vamos lá vamos ver onde ela tava aqui vamos voltar aqui ó essas passa essas passageiras estavam lá em artura ao vim rua padre francisco de mora rolin na coab padre manuel de nobre a coab 1 mas ela tava lá num um você tá andando pela coab 1 de repente senta vira direita quando você cai parece cair no fim do mundo caiu dentro do inferno tava lá num num barzinho e aí essa passageira foi para onde deixa eu ver se tem aqui essa aqui peraí vamos abrir até a linha dela detalhes a corrida você ganhou 25 reais mentira fui roubado pela 99 pelas duas passageiras que saíram correndo do carro para dentro do prédio na cidade tiradentes distância 12.6 quilômetros aqui ó 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